Nós somos seta, não estamos sempre a trabalhar Mas já caiu a noite, vamos todos descansar Eu vou, eu vou, recado agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, recado agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, recado agora eu vou Eu vou, eu vou, recado agora eu vou Eu vou, eu vou É a branca de neve que a todos faz sorrir E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Precada agora eu vou E o voo, e o voo, e o voo, e coming. E o voo, eu voo, e come. Legenda por Sônia Ruberti